Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.